O que é o nosso primeiro dia de aula? Eu sei que é um primeiro dia meio longe, que todo mundo queria estar juntinho lá na escola, mas logo, logo a gente vai estar. Enquanto isso, eu queria conhecer vocês. Então, vamos fazer um combinado? Hoje, vocês vão gravar um vídeo bem bonito, me mostrando como vocês são. Eu quero conhecer muito vocês. Então, vocês me contam o seu nome, a sua idade, o que você mais gosta de fazer. E se você está com muita saudade da escola, combinado? Eu aguardo o seu vídeo. E se você está com muita saudade da escola? E se você está com muita saudade da escola? E se você está com muita saudade da escola?